Música Olá meus manos e minhas manas Música 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 Vamos dar umas dicas rápidas Porque é sério, isso está viragem Ambição, vaidade Perdição de muitas mulheres Música Música Então vamos comer uma banana Que só passou a avisar ter ele Música Música Dime um segundo Música Música Dime um segundo Música 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 Epa, para, 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 vamos falar de coisa séria, vamos falar de coisa séria, mano, porque eu tô estragado já com esses mamas que tá acontecendo aqui hoje em dia, hum, 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 é, eu quero antes de mais, agradecer a todos vocês, é, por me terem seguido, muito obrigado, vocês que andam me seguindo no Instagram, eu sou novo no Instagram, eu sou mais do Facebook, agora tô com meu Facebook com problema, eles bloquearam para fazer umas análises aí, pediram foto para verificar minha conta, não sei o que, então eu tô aqui nesses mambos aqui, crio outro Facebook, mas tá tudo bem, Instagram, muito obrigado vocês que estão me seguindo, partilhem para outros manos, chamem pessoas, o meu, o meu espaço é fazer vídeo para vocês, mesmo numa forma assim de comédia, é, às vezes, mas passando dicas importantes para vocês, o meu objetivo não é só fazer-vos rir, mas sim, vos educar também, aquilo que eu sei, eu vos ensino, aquilo que vocês sabem, me ensinem, é esse o meu objetivo, não quero, não quero ofensas aqui, não quero malcriadez, falta de respeito, é, quem não entender alguma coisa, pergunta para que não haja mal entendido, não quero bloquear ninguém, não quero entrar em atritos com ninguém, mas é simplesmente, é, paz e amor, alegria, diversão, é, e educação acima de tudo, Bom, vamos lá, vamos aqui, interessa, e, hein, é, ente na bolão, a gente tem que puxar trunfo, e, hein, é, gente vai ter, gente vai, gente vai, gente vai, como antigamente lançava, mesmo que a gente fazia, só que essa carta, isso aqui é carta de roupa, é, é, enga, agora tem que, enga tem que ter trunfo, você tem que ter bolão, quem salta solfão, salta quem não salta, toma munhe então, deixa eu ver se você tem trunfo o que é que é bolo? essa bola é trunfo, né? ai, eu tenho quina de espada ok, tá vendo? é, quina de espada agora vamos a que interessa manas, por que dessa coisa que vocês tem olho gordo olho de polvo, em cima de mama de outra mulher, é? sim, falem, por que eu já fiz um vídeo e já põe no instagram? é pra vocês partilharem esse vídeo não é pra vocês ficarem a fazer download é pra vocês partilharem meu vídeo pra pessoa ver, não é ver pedaço pedaço, vê os meus vídeos eu não sei mana, vocês já ouviram falar cada pássaro contenta com sua asa cada macaco com seu galho então, meu ditado agora, cada peito com sua mama agora eu criei um ditado pra vocês assim como cada macaco com seu galho é? cada liguíaco que é gare é? assim também cada peito com sua mama entendeste? agora essa coisa que você tá com mama novo é? mulher tá com mama novo tá invejado mulher que tá com mama laranja e mulher que tá com mama laranja tá invejado quem tá com mama de melancia de coisa de anona e quem tá com anona? já tá invejado quem tá falecido ele gordo também assim é ai não minha mama tá muito grande é que é pra ficar mais pequenina agora você depois põe pequenina ampeito cheio cara não tem sotinha pra mim cheio homem agora que via você com a mão quer apertar coisa não tem coisa a mais porque habituou que você com grande e essa coisa é o que tá a gerar grande descontentamento entre mulher mulher agora tá com boas mulheres com boas mamas tão na vaidade tá aí pegar silicone e meter tudo pra encher e o que que aconteceu eu vi um programa de mil formas de morrer programa real mil formas de morrer mulher foi encher pôr silicone em peito foi pra pra médico porque ela quer ter grandes peitos pra chamar atenção do homem é pra chamar atenção porque o homem gosta de grandes peitos nem todo homem gosta de grandes peitos pá é você quer ter grande pai de mama porque acha que todo homem a homem que não gosta a homem que gosta ele é pequeno é porque essa eu tô a dizer você mulher de mama grande não pensa que todo lugar goste a dama que dá você nocaute com mama nocaute é você tá aqui dama levanta grande grande de mama assim pequeno quem que você tá falando com ele quem que você tá falando com ele você fala eu é que eu mamã dá você em queixo você pensa trator atropelou você você pensa trator atropelou você você não quer mulher mama grande cada gente contenta mama grande sabe pra gente também que tá passar fome você tá passar fome você abre mama assim você abre mama assim tira broa você abre mama você tirou broa pegue essa mama granite chapar leite fresco direto pão com leite de manhã você tá bem mas gente que não bebe leite a casa que gosta de mama pra espremer é ora fica pra você bolar fica pra você bolar de stress é che é você já vai se cair na parede encosta na parede você encosta na parede pra ficar espremer mama cada gente tem coisa dele então mana seja feliz seja feliz com tua mama mulher tá pôr silicone dama meteu fome médico pôr silicone listen dama mulher fome médico pôr silicone homem meteu ela umas cenas nos cheios é caso real caso real não é invenção meteu ela umas bolas aqui no cheio dela bom cheios ela subiu tava saindo de um de um estado para outro ela apanhou um voo enquanto ela ia a temperatura você sabe que numa determinada altura começa a descer descer baixar então os cheios dela começaram a encher a enchar tá 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 explodiu não é brincadeira é real é real depois foram estudar porque ela morreu homem meteu ela um tipo de gás de uma bolsa com coisas de gases aí dentro que com a baixa temperatura aquele mambo entrava em reação química e eu não sabia morreu morreu esperteza que fez tonga contenta com tua mamãe pequena mamadovo há gás que gosta de mamadovo porque mulher mamadovo você pega ela assim você tá chupando mambo a sério você tá chupando mambo a sério eu tô te falando você tá sentindo prazer há gajo que mamá mamá como então mamá melancia você vai chupar ele como é há gajo que possa só passar boca aqui em cliteróides da mamá aqui sambico mamá e palete tá entendendo há gajo que gosta de chupar mamá todo assim esconde na boca é então você nunca bom eu gosto de todas é quentinho eu gosto de todas é baixa anotada a leite baixa anotada a leite qualquer mamá serve é baixa anotada a leite qualquer mamá serve agora che se mamá tá sem leite rapaz cuidado que dia reia essa coisa que vocês tem vício homens homens vocês que tem vício de mamá de mulher fica a ver mamá de mulher che porra pequena tá com os peitos você tá com assim dá a matar falar com você olha aqui nada você tá é cara de pequena tá aqui pequena para tá pedindo você uma informação pode me dar uma informação cara dela tá aqui você tá olhando onde situação de que você ficou pateta porque você tá olhando pra pequena tá olhando pra airbags agora pequena tá com grande melancia assim você tá minha conta bancária pequena nem tá pedindo você quer você quer eu tenho 50 e 500 erros xê rapaz foca foca fica focado nada então a cena é assim você quando vê esse mambo você tá perdido já porque o andamento tá com zero manu cuidado com diarreia eu tô a te falar você eu tô a falar de barra mano é pega colega na boa pro gaca toma bom pib bing de pio boca moleu bote bota lady você quando conhece mulher é para mama novo você espreme para ver se sai lady mama de laranja você espreme é é para ver se sai leite mama nananaz ou sexo para mim primeiro para ver se para sair leite até mama mamão sexo para ver se sai leite é e depois para essas damas que tem ele lenge 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 descido grota é damas que mama começa aqui você procura bico de mama xé parece coisa que você tá no escuro você começa é é a toquer peito não sei que para ver onde está bico mama xé você passa para que você tá andando no escuro sei lá xé pequeno onde está bico mama é xé vai mais embaixo onde mais embaixo onde mais embaixo rei 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 xé porra pequeno e cê que é precipício abismo rei achou você vai achar mamilo até lá em grota é manas manas essas mamas assim que já tá tudo lenge lenge descido grota mas também bate essa mama bate tipo cururu do cibem que essa mama descido grota xé ó rapaz mana anime-se você tem mama você tá com mama pastel é você tá com mama é descido grota não importa é mama há gente que gosta dele há gente que gama que gosta dele mesmo assim com nossa você não viu até do de muros cantou com nossa mama descido grota estamos a gostar mesmo assim é com bico até joelho estamos a chupar mesmo assim nunca viu é do de muros que cantou é com nossa mama doce e coco estamos a chupar mesmo assim é com mama batida tipo chinelo estamos a chupar mesmo assim gente gosta é porque imagina é você tá aqui você sentou é comeu filme da noite fez não sei que ela já bebeu todo o café você não conseguiu dormir você não tá conseguindo dormir xê ó rapaz essa mama terapia do sono hipnose eu tô te falar hipnose você dorme ronca xê dá uma trama porque dá uma mamadeza não faz nada é só dar uma pastel lengue lengue assim é que bate cada mama cada mama tem seu horário cada mama tem sua função cada mama tem seu gosto xê que eu vou falar você você não consegue dormir é você chama pequena vem cá pode ser amiga pode ser amiga a dama que dá uma mama pastel podia tá fazer muita grana água de ensino água de gente quer tomar medicamento pra dormir é xê não encha corpo não encha teu estômago não encha teu estômago de químico mama pastel melhor solução terapia de insônia pra insônia é você liga só tra fulana vem pra minha casa não você x por hora eu não consigo dormir você deita na cama tá ela põe sexy lingerie é larga aquele mama assim ponto acima assim você tá aqui deitado você tá aqui deitado tua cabeça tá aqui mesmo essa mama lenga lenga em cima de tua cabeça a bater tipo relógio de corda essa aqui é nipo essa aqui é bico mama bico mama né e ela fica com ele assim acima a balançar rapaz você também tá aqui embaixo assim só tem 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 então tipo acho rapaz 5 minutos quando você espanta que pede 10 minutos você já tá roncar já tá roncar é então manas é não se deixam abater por causa da vossa mama vocês estão aqui a lutar uma com a outra a briga a outra com a mulher a mulher fica a lado de mulher xé agora a coisa que era pra um gay fazer coisa que nós é que devíamos fazer é ou que nós que devemos fazer mulher tá fazendo agora a mulher tá olhando pra peito de mama de outra mulher tá olhando pra mama de outra mulher tá olhando pra peito de outra mulher xé como então você tá virar você agora tá virar paneleira é porque você tá com tua mama você não tá ai não gostei de minha mama minha mama tá muito pesada xé você tá pesada põe macaco hidráulico calça ele pequena põe ele uma e duas escorras é a minha mama tá muito pesada deu deu você tua mama conta o que tua mama não tá ele tá muito pesado ai então põe ele escorra põe viga trá trá calça ele bem cansado é porque tá muito pesado ai minha mama minha mama tá muito tá muito pequenina eu tenho que encher você depois vai encher fica com mama dura parece betão xé mama de silicone rapaz da chapada vai xé parece xé parece vibrador tá põe 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 xé isso aqui com mama um peito tão entesado feio porque você tá querer tá querer ah porque que mana cada peito com sua mama fica dica é eu não vim pra demorar não eu vim pra dar você essa dica rápida porque eu tô vendo muita mulher aqui é que não tá feliz com o seu corpo é tá investindo muito no corpo e há mulheres que tão ter saúde prejudicada tá tão a ter saúde prejudicada corpo estragado por causa desculpa por causa da vaidade da ambição há mulher que tá ter problema de saúde devido a isso injetar silicone injetar não sei o que é você vai pra cada médico aqui que só vai querer fazer dinheiro é injeta você cada coisa é que você não sente você não sente hoje não sente amanhã começa a matar você lentamente começa a matar você lentamente quando você espanta você tá com problema gravíssimo devido a vaidade então ponha isso na vossa mente cada gente cada peto com sua mama cada peto com sua mama você tem de limão tem de ovo tangerina tem de untue tem de melancia tem de ananás tem de perra não importa até você pode ter mama pastel mama como pepino cada mama bate vai depender do gosto do freguês é nem toda a gente gosta de mama pastel nem toda a gente gosta de mama de limão nem toda a gente gosta de mulher com mama grande é porque você tá se por isso aqui tem mama grande que bate nada mama grande a boa de gás que põe sobe pra fazer broche é dama de mama grande geralmente boa de gás gosta dessa mama pra pô pra pôr um bro dele no meio dá uma juta assim pra ficar fazendo chamada pra broche fica fazer assim é fica assim você gosta baby é eu gosto e você tá achando porque mama mama grande rapaz realmente serve pra isso sobretudo as brancas é inglesas holandesas mulher da mama grande põe você mamba assim depois fica assim a fazer broche a fazer mamba assim vai ficar assim toda feliz então põe a coisa na cabeça deixe de vaidade valorize o que você tem estime o teu corpo cuide-se o teu valor não tá no peito homens não vão ficar atraídos quer dizer não vão gostar de você e de vos amar por causa de seio tá entendendo? quando você tenta conquistar o homem é pelos cheios o que é que você tá a fazer? ele simplesmente vai sentir-se atraído por você não vai te amar vai se sentir atraído pelos teus atributos físicos é peitorais tá entendendo? é quando ele encontrar outra com melhor mama maior mama vai te deixar então procure é ver o valor que tá dentro de você não o que tá fora a maior atração é pela tua personalidade é pela pessoa que você é tanto homem como mulher é Joana disse 100% dos homens hoje em dia gostam de mulheres falsas então acende assim ponham isso em sua mente tudo de bom para vocês pessoal e mais uma vez obrigado a todos vocês quem gostou partilha convido os vossos amigos para aprenderem umas cenas aí neste vídeo continuem clicando obrigado a todos vocês que têm me seguido muito obrigado das profundezas do coração obrigado pelas mensagens que vocês têm enviado dando dando elogio acerca do meu trabalho eu para postar mais vídeo preciso de mais seguidores de mais pessoas que vejam este vídeo este esforço não como apenas algo para brincar mas algo para vos educar para vos ensinar para que tenhamos todos uma melhor sociedade uma melhor vida sejamos felizes hoje em dia as pessoas não são felizes quase há muita infelicidade porque estamos num mundo materialista as pessoas só estão apegadas às coisas materiais ou a coisas físicas atributos físicos ou coisas materiais ninguém quer falar da amizade ninguém quer falar de amor ninguém quer falar mais de paixão nada falar de amor ninguém quer você vê que hoje em dia vídeo escandaloso coisas sexuais privadas são as coisas que tem mais que tem mais proliferações no facebook no instagram são coisas que são partilhadas são partilhadas como rastilho de pólvora o que é bom a pessoa não partilha você tem que rogar partilha você tem que pedir partilha mas se aparecer vídeo de uma mulher fazendo sexo com um homem um homem fazendo sexo com a namorada dele ele perdeu o telemóvel ela perdeu o telemóvel a pessoa que achou aquilo não sabe deletar não sabe apagar não sabe devolver dizer pra tá aqui tua cena nada a pessoa está má hoje em dia que a pessoa vê a pessoa fazer isso eu gravei minha namorada a transar com minha namorada é minha namorada se você achou meu telemóvel você vai publicar e depois a pessoa vai ver que eu estou fazendo sexo com minha namorada a pessoa está vindo me julgar que eu gravei mas pessoas tem que deixar de ser maldosas partilham o que é bonito as pessoas partilham ódio é atritos brigas pessoas incentivam brigas violências há coisas mais importantes que nós deveríamos partilhar para que fôssemos sábios mais sábios idôneos a sabedoria hoje em dia está se tornando uma raridade o que a gente consome na internet na mídia da pena a vida não é só de rir então meus trabalhos são para alucidar ação para informar educar as pessoas e aquelas pessoas que valorizam o meu trabalho muito obrigado não fica só mano você gostei de ter trabalho não partilha e partilhar não é você pegar meu vídeo cortar mandar não é você mandar meu vídeo chamar a pessoa para aqui para viver aprender com os seus ouvidos é viver com seus olhos porque quando você pega uma coisa só corta 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 manda lá uma parte que eu gostei a pessoa não vai ouvir pensa que meu vídeo é só para rir não o meu vídeo é para educar tantos os meus vídeos todos os meus vídeos são para educar eu posso apimentar é com um pouco de humor mas o meu vídeo não é para rir só mas o objetivo é através é vos disfarçar é é nessa forma de brincar é vos levar à verdade tudo bom para vocês que Deus que Deus vos abençoe grandiosamente a gente volta a se ver no próximo vídeo até lá portem-se bem não se esqueçam clica aí em seguir e a gente vai se vendo por aí fui